Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Microvlar. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Se houver um atraso de menos de 12 horas do horário habitual de ingestão, a proteção contraceptiva de microvlar não será reduzida. Tome a draja esquecida assim que se lembrar e tome a próxima draja no horário habitual. Se houver um atraso de mais de 12 horas do horário habitual de ingestão, a proteção contraceptiva de microvlar pode ficar reduzida neste ciclo, especialmente se ocorrer esquecimento da tomada no começo ou no final da cartela. Veja a seguir como proceder em cada caso específico. Esquecimento de uma draja na primeira semana de uso Tome a draja esquecida assim que se lembrar, mesmo que isso signifique tomar duas drajas de uma só vez, e continue a tomar as próximas drajas no horário habitual. Utilize método contraceptivo adicional, método de barreira, por exemplo, preservativo, durante os próximos sete dias. Se teve relação sexual na semana anterior ao esquecimento da tomada da draja, há possibilidade de engravidar. Comunique o fato imediatamente ao seu médico. Esquecimento de uma draja na segunda semana de uso Tome a draja esquecida assim que se lembrar, mesmo que isso signifique a ingestão simultânea de duas drajas e continue a tomar as próximas drajas no horário habitual. A proteção contraceptiva de microvlar está mantida. Não é necessário utilizar método contraceptivo adicional. Esquecimento de uma draja na terceira semana de uso Escolha uma das duas opções abaixo, sem a necessidade de utilizar método contraceptivo adicional. Tome a draja esquecida assim que se lembrar, inclui-se a possibilidade de tomar duas drajas de uma só vez, e continue a tomar as próximas drajas no horário habitual. Inicie a nova cartela assim que terminar a atual, sem que haja pausa entre uma cartela e outra. É possível que o sangramento ocorra somente após o término da segunda cartela. No entanto, pode ocorrer sangramento do tipo gotejamento ou de escape enquanto estiver tomando as drajas. Deixe de tomar as drajas da cartela atual, faça uma pausa de sete dias ou menos, contando inclusive o dia no qual esqueceu de tomar a draja e inicie uma nova cartela. Caso deseje manter o mesmo dia da semana para início de tomada, a pausa pode ser menor do que sete dias. Por exemplo, se a cartela foi iniciada em uma quarta-feira e você esqueceu de tomar a draja na sexta-feira da última semana, pode iniciar a nova cartela na quarta-feira da semana seguinte ao esquecimento, praticando, desta forma, uma pausa de apenas cinco dias. Veja esquema ilustrativo abaixo. Exemplo em caso de esquecimento. Dome em segundo terça-quarta ou a início da cartela atual, primeira draja, um grau dia, cinco graus dia, seis graus dia, sete graus, oito graus dia, dia, doze graus dia, treze graus dia, quatorze graus, quinze graus dia, dia, dezenove graus dia, vinte graus dia, vinte graus graus, pausa, pausa, dia, pausa, quinta, sexta, dois graus, três graus dia, dia, sábado, nove graus dia, dezesseis graus dia, onze graus dia, dezoito graus dia, pausa, dez graus dia, dezessete graus dia, esquecimento de tomada da draja, quatro graus dia, início da nova cartela, um grau draja, primeira dia, mais de uma draja esquecida. Se mais de uma draja de uma mesma cartela for esquecida, consulte seu médico. Quanto mais drajas sequenciais forem esquecidas, menor será o efeito contraceptivo. Se não ocorrer sangramento por privação hormonal, semelhante à menstruação, no intervalo de pausa de sete dias, pode ser que esteja grávida. Consulte seu médico antes de iniciar uma nova cartela. Mais de uma draja esquecida de uma mesma cartela. Consulte seu médico. Esqueceu-se de iniciar a cartela. Sim, semana 1 teve relação sexual na semana anterior do esquecimento da tomada da draja. Não tome a draja esquecida. Mesmo que isso signifique ingestão simultânea de dois drajas. Utilize métodos contraceptivos adicionais durante sete dias. Continue tomando todas as drajas da cartela até finalizá-la. Apenas uma draja esquecida, mais de 12 horas após o horário de tomada habitual. Semana 2 tome a draja esquecida. Mesmo que isso signifique ingestão simultânea de dois drajas. Continue tomando todas as drajas da cartela até finalizá-la. Tome a draja esquecida. Continue tomando todas as drajas da cartela até finalizá-la. Inicie a próxima cartela sem fazer a pausa de sete dias. Ou semana 3 pare de tomar as drajas. Faça uma pausa, não mais que sete dias, incluindo o dia do esquecimento. Inicie uma nova cartela. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau! Tchau!